Mais quatro linhas foram liberadas para a nova Itapemirim pela ANTT nesta sexta-feira. As linhas partem do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, ambas para o Nordeste do Brasil. Confira as linhas e também as sessões destas que foram liberadas na sexta-feira. Rio de Janeiro até Caicó, no Rio Grande do Norte. As sessões Rio de Janeiro até Palmares, Pernambuco, Rio de Janeiro até Itabaiana, Paraíba, Rio de Janeiro até Campina Grande, na Paraíba e Rio de Janeiro até Patos, na Paraíba. Vamos a outra linha saindo do Estado do Rio para o Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro até Patos, na Paraíba. As sessões Rio de Janeiro até Palmares, Pernambuco, Rio de Janeiro até Itabaiana, Paraíba, Rio de Janeiro até Campina Grande, Paraíba, Campos dos Goitacazes até Campina Grande, Campos dos Goitacazes até Campina Grande, Vitória até Palmares, Vitória até Itabaiana, Vitória até Campina Grande, Vitória até Patos, Eunápolis até Palmares, Eunápolis até Itabaiana, Eunápolis até Campina Grande, Eunápolis até Patos, na Paraíba, Itabuna até Palmares, Itabuna até Itabaiana, Itabuna até Campina Grande, Itabuna até Patos, na Paraíba. Duas linhas importantíssimas também foram liberadas para o Estado de São Paulo com destino ao Nordeste. Vamos a elas! São Paulo até Parnaíba, Piauí As sessões São Paulo até Afrânio, Pernambuco São Paulo até Picos, no Piauí São Paulo até Teresina, no Piauí São Paulo até Campo Maior, Piauí São José dos Campos até Afrânio, Pernambuco São José dos Campos até Picos, no Piauí São José dos Campos até Teresina, no Piauí São José dos Campos até Campo Maior, Piauí São José dos Campos até Piripiri, Piauí E São José dos Campos até Parnaíba, no Piauí E a última linha liberada pela NTT para a Nova Itapemirim Com saída do Estado de São Paulo até o Nordeste É a linha São Paulo até Floriano via a cidade de Remanso, na Bahia As sessões São Paulo até Remanso, na Bahia E São Paulo até Canto do Buriti, Piauí Segundo informado pelo portal Diário do Transporte A Nova Itapemirim deve anunciar, nos próximos dias As datas de estreia destas quatro linhas Que foram liberadas nesta sexta-feira pela ANTT Nós vamos aguardar e, com certeza, acompanhar as estreias Com as partidas daqui de São Paulo O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário E da Nova Itapemirim Um grande abraço a todos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo